E os lojistas estão na expectativa para as vendas de final de ano. A previsão é de que os negócios apresentem crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. As lojas estão decoradas faz tempo, o que automaticamente leva o consumidor às compras. Compramos enfeite para enfeitar a árvore, fazendo a pesquisa para ver o lugar mais barato e vai comprando. O que não pode faltar? Não pode faltar árvore, decoração, vários enfeites para decorar. Esta loja começou a vender produtos natalinos em outubro, mas as vendas só começaram a aquecer agora em novembro. A expectativa é de que com o 13º, os lucros aumentem ainda mais. Desde o dia 15 de outubro nós já estamos preparados para o Natal. Começa aquele movimento mais sereno no outubro, ali depois da segunda quinzena, e entramos com mais força em novembro. Porque quem arruma a árvore, arruma para deixar a casa pronta, o estabelecimento, começa a arrumar ali a partir do dia 1º de novembro para arrumar o Natal. E quando nós chegamos já ali na reta final de novembro, nós começamos a vender o presente. Presente para o amigo oculto, presente para a criançada, o brinquedo. Mas o período de novembro é essencial. Árvore, Natal, pisca-pisca e bola, o maior crescimento. É unanimidade. O Natal para os empresários é a melhor data para o comércio, para se ter lucros. E segundo a Câmara, dirigentes e lojistas, a previsão é de que mais de 600 mil reais sejam injetados no comércio local, justamente por conta dessas vendas. Algo bem diferente dos últimos dois anos. Há uma perspectiva de boas vendas. Esse ano será melhor do que o ano passado. Há uma perspectiva de se vender mais ou menos 10% a mais do que o ano passado. Isso para nós, para o comércio, é muito bom. Vem o 13º mês, que também nos ajuda muito para nós, comerciantes, isso é muito bom. Já estão, já algumas entidades, algumas pessoas, o comércio de modo geral já está pagando a primeira parcela do 13º mês. Vêm as contratações temporárias, que isso também ajuda muito. Aqueles que estão ansiosos pelo emprego, agora têm oportunidade com emprego temporário, que ele pode ser depois efetivado. Então, isso nos ajuda muito. Primeiros dias de outubro e de novembro, eu venho comparando a dia a dia e nós estamos bem melhor do que o ano passado, em 2021. As vendas do online não assustam o comércio local. Isso porque mais da metade dos consumidores devem optar por lojas físicas e pagamento no Pix. Existe um tipo de consumidor que ainda prefere comprar via internet, mas eu diria que 60% ou mais prefere comprar direto no pé do balcão, porque é aquele contato humano com o vendedor e, às vezes, com o próprio proprietário da loja. Essa compra com cartão de crédito, mas também agora com o Pix, né? Isso importa. Veja, criaram esse Pix, é muito bom, porque facilita a venda. O cartão de crédito é bom, agora o Pix é muito melhor, mas hoje as vendas, eu diria que 50% ainda no cartão de crédito, vem 30% a 40% no Pix e os demais podem ser, e 10% fica aí na parte do dinheiro vivo, como nós usamos a dizer.